Você me vê, sabe o que eu sou Um passo além e nada sobrou Me mantém a imagem comum De um alguém que esconde uma dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nas paredes, nos espelhos, em qualquer lugar Nos segredos, nas memórias, não dá pra negar o fim Reconhe-se em mim Sem caminho, sem destino certo pra voltar Com os vícios, com os medos, sou tão vulgar Já é o fim Reconhe-se em mim Duvidou às seis da manhã Não se gostou Mas não abortou Guardou pra si Sem questionar Jamais sair Não dá pra arriscar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Reconhe-se em mim Sem caminho, sem destino certo E pra voltar Com os vícios, com os medos, sou tão vulgar É o fim Reconhe-se em mim Nas paredes, nos espelhos, em qualquer lugar Nos segredos, nas memórias, não dá pra negar o fim Reconhe-se em mim Sem caminho, sem destino certo pra voltar Com os vícios, com os medos, sou tão vulgar É o fim Reconhe-se em mim E...